Olá, o contrato de Cristina Ferreira com a TVI está prestes a chegar ao fim, marcando uma fase crucial na sua relação com a emissora. Após um mês de férias e várias reuniões com o CEO da Média Capital, Pedro Moraes Leitão, a apresentadora finalmente começou a tratar da renovação do seu vínculo laboral. De acordo com a Vista TV Guia, os termos financeiros e a perda de poder estão em discussão, mas um ponto importante a definir é se Cristina vai manter oficialmente o cargo de diretora de entretenimento e ficção que assumiu em setembro de 2020, ao regressar da SIC. A fonte próxima da apresentadora revelou que ela deseja manter o título devido ao estatuto que ele lhe confere, mesmo que o poder associado seja reduzido. A Média Capital, sobre a liderança de Mário Ferreira, está atatada a essa renovação com cautela, reconhecendo o valor de Cristina como apresentadora mais mediática do país e um ativo importante na batalha de audiências com a SIC. Querem evitar má publicidade relacionada com a possível perda do cargo de diretora e parecem estar dispostos a manter Cristina Ferreira na TVI, mesmo que o papel de diretora seja mais simbólico do que efetivo. Esta situação demonstra a importância e influência que personalidades de destaque têm no cenário mediático e como os bastidores das negociações podem ser complexos. E vocês o que acham? Deveria Cristina continuar como diretora ou não? Deixem aqui a vossa opinião. Obrigada por assistir.